Moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Moro onde moro. Moro onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, que eu me sinto bem. Moro onde moro. Moro onde moro. Música É lá onde moro, aonde não cresce a ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu me sinto, é Móra onde moro Música 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 Móra onde moro, eu também moro Móra onde não mora ninguém Música 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 Obrigado.